Agora oficial, o meio de campo, o Alisson acaba de ser anunciado como novo reforço do Moreirense de Portugal. O Alisson que já estava negociando com a equipe, inclusive estava treinando a parte do grupo dos jogadores do Cruzeiro. Agora é indefinitivo, não sei se por empréstimo, o Cruzeiro deve em breve soltar melhores e maiores informações sobre o volante. O Alisson então agora não é mais jogador do Cruzeiro, é do Moreirense de Portugal. E você, o que achou?